Olá! Estou aqui para dar os parabéns ao Brasil, especialmente ao Rio de Janeiro, pelos incríveis Jogos Olímpicos e Paralímpicos organizados na cidade maravilhosa. Acompanhei tudo de perto, torci e vibrei pelos nossos atletas e paratletas do Team USA e do Team Brasil também. Foi uma festa linda, onde eu vivi o verdadeiro espírito olímpico. Parabéns, Brasil! Foram jogos inesquecíveis. Um obrigado especial aos brasileiros e voluntários por receberem os americanos muito bem e a todos aqueles que trabalharam para garantir jogos tão divertidos, seguros e memoráveis. Já estamos com saudades das Olimpíadas e das Paralimpíadas Rio 2016. Agora, que venha Tóquio! Tchau!